Ainda não tá, quem tá? Calma! A Letty falou se eu tava nessa aí também lá no Twitter, eu falei, eu só tô vendo as cartas do Gal, velho. É, ah... É, ah... Demorece. O Liminha tá morrendo, velho. Tá tendo um AVC, o Liminha. Agora começou! Meu Deus, ô, Pocão, os caras da organização vacilaram com nós, velho. Já tá valendo mesmo, tá 2x0, eles jogaram... E como é isso... Imperial 2, Isuru 0, eles esqueceram de tirar, tava no wallpaper, velho. Beleza! Beleza! Vamos nós, então! Você tava vendo, não tava? Eu não tô trolando, velho. Eu tô falando sério, eu tava na mesma tela que você. Eu também, eu também. E aí... E o scorebot, eu vi que tava no pistol lá, eu falei, pô, será que vai começar, velho? É, eu achei que tava com delay, né? Eu pensei, pô, tem um delayzinho de boa. Mas, velho, esse Bomb A é o Fer e o Fallen e o Bomb B é o Boltalha, Fênix e Vini. Ontem, se você lembrar, o Bomb B era um Bomb B de boas-vindas, né? E o Bomb A tava segurando legal. Mano, pior que a Isuru, tipo assim, ela foi uma vez B que ela entrou, que foi a entrada rápida. E a outra vez, a Imperial tava fazendo um setup arriscado pra A, né? Eu fui ver hoje com calma, tá ligado? Tipo, nem foi muito culpa da B, tá ligado? Mas, visto aí, já são dois armados, um eco, já são três pontos, né? Primeiro round de você assistindo, primeiro round. Eu tô gostando de jogar o mesmo mapa, cara, que você ganhou, assim, muito perto. Mas, velho, vamos lá, eles vão acelerar no Fallen agora. Vamos ver se o Fallen dá uns... Ué, mas você quer jogar um mapa que você perdeu? Não, outro mapa, tá ligado? Não o mapa que você acabou de jogar e ganhar, velho. Eu não gosto muito disso daí, velho. Ah. Jogar uma MD1, depois jogar MD1 de novo, porque na teoria o cara tem mais coisa pra corrigir do que você, né, velho? É. Quem erra mais, aprende mais, né? Não existe derrota, existe aprendizado. Quem perde, volta mais forte, né? Capocão, tá caindo a casa, velho. É, mano. Assim, a Imperial fez um bom TR ontem, mas depois do 3x0, eu tava tipo assim, sabe, mano? Nossa, bem que podia, velho, os caras fazerem, velho. É... Não ouviu nada lá, velho. É o trio. Vamos lá, galera da B. Vai entrando. Vai ser pego com o flash na mão, não? Botalha sai. Nossa, rasgaram. O Fênix consegue devolver de leve. É 4 contra 3. Caiu o Fênix. O Vini consegue 2 kills. Já chegou, o Fer chegou, né? Olha, o Vini, ele é a âncora, né, do time, velho. Quando o barco tá indo embora, ele segura o barco. Olha aí. Que coisa, mano. Que isso, Vini. 3 kills pela smoke nesse round. Pena que a gente não vai ver todas. É só... Tem que tomar cuidado. Se tem um homem que pode fazer aí um 3x1, é ele. Gafolo. Ó. Gafolo. Nossa. Beleza, velho. Boa jogo, ó. Mariano. Nossa, 3 de HP. É... Lá é MD3. Aqui é MD1, né? Aqui é MD1, como todas as partidas dessa fase de grupo tá sendo. Na Lima... Na Lima Belmiro. Na Betoneira. Na Tiger Arena. Arena. Tá rolando. 14x14. God sent. T1 é melhor de 3. Lá é melhor de 3. Tá só no primeiro mapa. Vini. Vini. Que isso? Calma, Vini. Ué. Ué. Vamos jogar também. O Vini não... Porra, o Vini... Vini 10 barra 3, apocão. Que isso, Fer? Meu Deus. O Argentino Deco aí, ó. Ele é peligrosso. Ah, ó o Fallen, né? Ó o Fallen, cara. O Fallen, que leitura. O problema é que os caras têm uma grana. Um armado. Pegou a ficar 13x5 o jogo. 13x5? Porque eu lembro que quando eu via isso, ficou 13x5. Agora, se a gente tiver um pistol forçado. Caraca, velho. Loucura isso daqui, né, velho? Loucura, velho. Não, e o pior. Vocês e o CS, ele é engraçado. Porque a T1 tava quase perdendo o jogo dela, né? Contra... É. Contra quem que era? O... Carpe Diem. Carpe Diem. E eu falei, pô, se a T1 perder aqui, se a T1 perder aqui, a Godicent ganha, relaxa. A Godicent amassa. É, o CS tá muito louco, velho. Eu sempre levantei essa bandeira, mas é assim, né? Ali, quando a gente fala do time brasileiro, a galera fala que é passar pano, né? É. Quando a gente fala do time internacional, aí a galera fala, não, verdade. Cara, o CS tá uma loucura. É que nem quando a gente fala da fúria, tá ligado, velho? A fúria, pô, o sinônimo da fúria é consistência, né, velho? É um time que não é campeão, mas é um time que não deixa de ir pros playoffs, praticamente. O que é isso, Fer? Nossa, o Nox tava atrás do Fer? O Nox tava atrás do Fer, acho que não viu. O Fer matou três, podia não ter matado nenhum. É o Vini, Fênix e Boltz contra aí, ó, três jogadores. É um round, pistolinha, colete do time da Isurus. E nesse momento agora o Nox já tá de AW. Ele é um bom AW. O Deco acha o Fênix, o cameraman não acha a kill. Ó lá. Tá 2x2 aí, cameraman. Não é hiper difícil. Beleza, cameraman. Valeu, valeu. Valeu, valeu, você já conseguiu. Não, não precisa ficar trocando tanto, não. Valeu, valeu. Mano, ele fica trocando, você viu isso? Se ele não pega, tá ligado? Mas tudo bem, né? O Vini, ele tá... Calma. É que eles não viram o Destiny passando. O Destiny... Eu não vi também, eu perdi essa passagem do Destiny, velho. É normal, é normal. Aqui... Ah, esse papo foi com o... É, é, ele não pegou a marotada. Que isso? Que isso? Nossa. Pomba plantada, B.E. do time da Isurus. Gafolo no plant, toma uma HE. Nossa, a HE machucou. Aí, mano, você não vai... Você não vai botar no Gafolo um x4 mesmo, né? Beleza, hein, Gaui, galera. Eu vou te falar, viu, Gau? De novo, uma coisa que você sempre cobrou, sempre falou e certo. Tá. De novo, por enquanto, o que vai decidindo o jogo pra Imperial, claro que primeiro é skill individual. Eu perdi, eu escrevi, porque eu falei, pô, tem como deixar no autodirector, velho? Não, sem maldade mesmo, velho. O autodirector, ele, porra, velho, o autodirector, ele é humildão, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, sem maldade mesmo, cara. Tem como deixar no autodirector, só deixar no autodirector, velho. Cuidado, o cara deve estar tentando acertar, mas assim, cara... Não, não, porra. Cuidado, mas tipo assim, você tá muito ruim. Acontece isso. Não quero nada de emprego, nada. Ah, pocão. Mas tu tá ruim no trabalho que você tá fazendo agora. Vem, velho, passou dos limites, apocão. É só jogar a toalha, cara. Porra, passou dos limites, bicho. Tipo, porra. Aí amanhã aí, ó, o apocão vai tá trazendo review, velho. Caramba. Não, é duro, velho. Peço até perdão aí, velho. Senhora, velho. Eu tava falando, não sei. Você não tava falando, tava falando do jogo, apocão. Fica a dica aí, velho. Dá uma treinada nos seus talentos de spectator aí, velho. É, mano. Eu não tô de brincadeira, velho. Gal, os caras lá fora é um trampo, tipo assim, mano. Que a galera de Camp Grande... Respeita, não é? Eles chamam os caras foda mesmo. É o... E os... Os caras que são idênticos. Esse cara é o câmera do vento, tá ligado? Então. Beleza, Fallen. Quer outra? Ô, será que eles ganham bem, apocão? Não, tá ligado? Com o rolê, velho. Tipo, ele tem que ganhar bem, velho. Ele não pode ser 300 doll mais o almoço. Não, não é mesmo. Não é, velho. E outra, né? Você já tá dando uma cal também pros caras aí. É que os caras não devem estar vendo o Camp, mas os caras devem pra eles se valorizarem mais, né, velho? Porra, tá na mão dos caras, não tá? Tipo assim, porra. Eu não sei se tem um esquema de tipo assim. Eu não sei se eu tô viajando muito em Camp tipo Major. Que a transmissão, ela meio que também vem com um delay e o cara, tipo, ele consegue... No Major não tem muito, velho. No Major é... Eu te explico. Tá. Beleza, garoto. Ó lá, ó lá. Ele procurando em quem ele deixa. Deixa no gafolo. Beleza, câmera. Beleza, câmera. Delay zero? É isso que acontece se o cara não for bom. Você tá vendo aqui o delay zero. Tá. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. Tipo, se nos eventos muito grandes o próprio cara que controla, ele já não controla. A pocão. O cara falando, ô, o Fênix vai... Não tem como fazer isso porque é a mesma imagem que vai pro palco, entendeu? Se não, imagina que o Kerrigan tá gritando e no palco não tá aparecendo, entendeu? Pode crer, pode crer. Então, por isso que em campeonato muito grande, por exemplo, a Star Ladder teve que levar o cara da SL. Os caras pediram e falaram, pelo amor de Deus, eles estavam com a câmera da morte na Star Ladder. Aí a SL descolou o cameraman deles, entendeu? Mandou o cara. O cara tem que... Mano, esse cara tem que botar uma grana mesmo, né? Mano, imagina esse cara chegando no Major falando, relaxa. O pai chega com a tiltada, não é nada pessoal, mas a tiltada com o cameraman pode agradecer ao cameraman Brasil, torcida imperial brasileira. Por quê? Porque, mano, eu fiquei tão fora de mim que agora quando eu voltei tá 12 a 2. E aí aconteceu o que a gente falou que você queria. Lembra que você falou? Porra, eu só queria num jogo importante. Não é? Tipo assim, do nada, velho. Aconteceu o que a gente falou, velho. Que maravilha. Foi só a gente ficar um pouco concentrado pra 12 a 3. Olha lá. Porra, narra aí, Gaules. Toma aí o 3, então, velho. Olha lá. A B E da Isuro. C4 plantar. O segredo tem que tá... Eu e o Apocante tem que tá pensando em outra coisa, velho. Olha aí. 12 a 3. O last dance na A. Deixa eu olhar agora aqui pra eu fechirinho. A Liquid ganhou o primeiro mapa da Strife de 16 a 5. Nossa. E agora a Liquid tá ganhando de 5 a 2. Cara, então ia ser Liquid e EG também, né? Um dos dois ia rodar, né? Porque é... Um dos dois ia rodar. Caramba, o caminho ficou liberado pro Call, né? Caramba, o Fênix mata. Tem que ter ficado felizinho ali, né? É... Quando a EG perdeu, né? Nox, 3x3. Nice, Voltália. Boa aqui o do Boltz, tá? Chegando. Imperial 12, Isurus 3. Vem aí, Voltália. Fala em 13 a 3. Apocão. Aqui acabou. Virou festa, né? Esse RMR de dentro do servidor. Você, Apocão, você tinha falado que era proibido transmitir o RMR jogando. É, você tem que colocar 4 minutos de delay, né? É, mas pode. É. Você descobri isso hoje também, né? Não, não, não descobri não, Galpô. Tá louco, velho? O Steelega, o Immortals 3 fez uma vez lá atrás. É? Mas eu falei o RMR em lã. Você falou, vou fazer meu time. Ah, era em lã mesmo. Eu não posso jogar streamando. Era lá mesmo. Ah, é verdade. Era lá, né? Eu já tava contando com a vaga na Romina. É, você já tava querendo streamar em lã. Eu falei lá, acho que não pode, cara. Lá veio o Gafolo. Gafolo? Gafolo? Gafolo. 14 a 3. Isso aqui foi. 14 Imperial 3, Isurus, meu amigo. A gente vem. 18º round. Pede um segundo PC, né, Pocão? Tô acostumado a streamar com dois PC. Que isso? Pegou o Nox dormindo. Pô, o Nox ia fazer o quê? O Alê chegou por trás e aí ficou sanduichado. Mas a troca é boa. 2x2, o Alê saiu com um de HP. Beleza, Galp. É só o Alê. 1x2, Ferry Fallen. O que muda é o seguinte, né? Aqui, a Imperial, cara, virtualmente classificadas para os playoffs aí, a Imperial, né? Só que ela não vai classificar como primeira do Grupo B. Quem classificou em primeiro do Grupo B. Torcida, bora, hein? Aí. Inclusive, aí, Apocão, velho. Não chegou, hein? Vergonha. Acabei de postar, velho. Vergonha. Torcida, sim. Vergonha. Mas, Logal, a gente chegou a 95. Tá. E aí, eu vou passar esse pano, porque, tá ligado? A torcida viu que o jogo tava... Pô, a Zuros mandou bem pra caramba no campo e tal, mas esse jogo, a torcida viu que o jogo tava de boa e alguns saíram pra... Ah... Aquele pernilzinho, tá ligado? Ah... A galera sabe que essa não é uma passada de pano. Quem sabe sabe que eu tô certo. Sexta-feira, né? O estádio colocou, ó, aqui tá de boa. Sabe onde eu acho? Sabe onde eu acho que o torcedor se lascou? Que ele falou pra Megera, ele combinou, ele garantiu que ia ser um mapa só, né? Ele falou, relaxa, a gente assiste o mapa contra a Char... E aqui acabou.